Moda infantil, móveis, enxoval para bebês. Novidades e lançamentos especiais das lojas A Japonesa. Charme e elegância nas coleções de inverno que são destaque na loja A Japonesa. São dois endereços trazendo novidades e lançamentos para os bebês, crianças e pré-adolescentes. Móveis, brinquedos, roupas, calçados e acessórios. Na loja da Rui Piranga, tudo para crianças de 0 a 8 anos. As botinhas, que são o hit da estação, estão à graça. Variedades em brinquedos interativos e móveis com design personalizado que podem ser parcelados em até 10 meses. Esse conjunto com roupeiro, berço e bicama, por exemplo, é uma peça de exposição e está com 38% de desconto. De R$ 5.193, as três peças saem por R$ 3.197. Entre as novidades da loja A Japonesa, esse kit berço com esse kit bicama, que é super lançamento. São peças graciosas com bordados delicados em renda. Peças decorativas e artigos especiais para o enxoval do bebê. No vestuário, as principais grifes infantis para deixar essa galerinha ainda mais cheia de estilo. A Americana ganhou a primeira franquia da italianice Sorvetes e Sobremesas. Um novo espaço, alto verão, especializado em sorvetes gourmet de fabricação própria, açaí especial e sobremesas tentadoras. No comando na noite, os proprietários Sérgio da Silva e Márcio Scussoni e também Bianca e Fernando Matos. É um ambiente agradável. A gente conheceu a italianice e viu, conhecendo também a pessoa que está por trás disso tudo, a gente viu a possibilidade de ter um diferencial em qualidade de produto. Eu me surpreendi muito quando comecei a degustar e experimentar os produtos. que eu percebi que é muito acima de algumas marcas famosas mundialmente até. Se eu comparar um milkshake que a gente tem aqui, um sorvete, eu percebo que a qualidade ou é melhor ou é igual, no mínimo. É um ambiente para toda a família. Os estudantes também estão adorando aqui do colégio Olá, do colégio Dom Bosco. Todo dia à tarde eles vêm para cá tomar o milkshake, o sorvete. Está sendo muito bom. Eu estou entrando agora nesse negócio, né? É um negócio que eu gostei, entendeu? Eu gostei, aprovei. Então é um negócio que a gente está começando, mas eu estou gostando de ver o resultado disso aqui. Os produtos são muito bons e a gente está contente por enquanto. Nós temos produtos de muita qualidade, vários sabores de milkshake. É realmente uma novidade para a cidade de Americana. Americana merece isso, né? E a gente tem o açaí também, que é de uma ótima qualidade. Então vale a pena vir conhecer, trazer a família, porque o ambiente é muito agradável e assim, bem familiar. A italianista está vindo com a proposta de trazer a família. Então ela quer um movimento, alegria. Ela quer trabalhar com essa questão de crianças, escola. Então as cores que tem aqui, a linguagem que nós trabalhamos, é pensando nas crianças, na família. Eu sou o primeiro a torcer por eles aqui. Desejo que Deus abençoe, que eles tenham muito sucesso nessa, mais essa unidade que eles estão abrindo. Então é isso. Desejo sucesso para todos eles. A perspectiva é de um grande crescimento, né? A gente planeja, até o final do ano, abrir cerca de mais 10 lojas entre o estado de São Paulo e o interior. E a ideia da franquia é essa mesmo. É proporcionar um baixo investimento para quem quiser investir e um retorno rápido, né? Porque hoje o ramo de sobremesas e sorvetes está muito em alta. Agora uma coisa que chama bastante atenção é quanto à qualidade, que é o diferencial da família italianice, né? Ah não, isso é uma marca registrada nossa. É milkshake com fruta, o açaí é muito saboroso com diversos recheios. A casquinha em si já é muito boa. A casquinha crocante, uma casquinha doce. Então assim, é um produto gostoso que agrada toda a família. Não tem um produto que não vai agradar alguém. Chuma, o que você pode dizer sobre as paletas aí dessa parceria com a italianice? Bom, a gente começou com a parceria há muito pouco tempo, né? As nossas paletas são 100% naturais, né? Um produto de altíssima qualidade. Eu peço a todos que venham provar nas lojas italianice que a paleta é uma maravilha. Como a gente trabalha com frutas selecionadas e padrão italianice, né? Que são frutas de ótima qualidade, então ela faz com que o sabor fique diferenciado, né? Produtos de qualidade trazem produtos finais de qualidade. Então esse é o nosso diferencial. Além de selecionadas, né? É muito bem preparada através de um processo totalmente diferenciado. Então isso faz com que transforme a paleta italianice diferente das demais. Pratos repletos de texturas e de sabores com tempero bem especial no mix da culinária japonesa com a gastronomia brasileira. Delícias do restaurante Sushido, que ganha um cardápio bem especial aos sábados. Qual a gente, do sábado especificamente, qual que é o diferencial? Então, Wagner, no sábado, né? No almoço aqui do Sushido, a gente tem um buffet muito completo, muito variado. Toda a parte da comida japonesa, né? Tanto tá fria, quanto tá quente. Então você vai encontrar um camarãozinho, a doria no buffet. Sempre tem a lula, o shimeji. E na parte brasileira também, né? A gente vai encontrar sempre um risoto diferente aqui. Por exemplo, hoje a gente tem um risoto de funghi. Às vezes fazemos um risoto de aliporó. Toda a parte de petisco, aquele pastelzinho que todo mundo gosta no final de semana. Então, assim, convidar o pessoal mesmo pra vir aqui pro Sushido almoçar. Porque realmente tá muito bom o nosso buffet. O Parque dos Jacarandás, em Santa Bárbara do Oeste, foi inaugurado com um evento multieducacional. O Anima Livro, promovido pela editora Donis. Atrações culturais, contação de história, distribuição de livros e lançamento do livro Letra Viva, com textos de escritores mirins de várias escolas da nossa região. Rebeca, o que você tá achando da Feira do Livro? Legal. Por quê? Porque é divertido. O que você tá fazendo aí agora? Tô desenhando. Como que você avalia esse tipo de evento pras crianças? Olha, é muito bom. Porque é difícil os pais ter um espaço e tempo pra estar com os filhos. E aqui a gente gostou muito. É a primeira vez que eu participo. A gente nunca teve em Santa Bárbara. Se teve, eu não lembro. Muito gostoso, divertido. Yasmin, o que você tá achando dessa Feira do Livro? Legal, porque fala sobre tartarugas. E eu amo tartarugas. O que você tá achando aí que você tá fazendo agora? O desenho da tartaruga. Lucas, como que é ter o seu texto publicado aí no livro Letra Viva? É muito bom. Eu nunca pensei que o meu texto ia estar aí na Letra Viva. É muito emocionante ver a satisfação das crianças quando eles estão lá vendo o livro ser confeccionado. Quando o escritor vai lá na gráfica pra conversar com eles, pra contar pra eles como o escritor se tornou escritor. O que motivou o escritor? É um projeto ímpar. Muito bom, muito prazeroso. E que alcançou o resultado 100% do previsto. Há escrito o letramento, a criatividade, que é tão pertinente ao universo infantil, a gente nunca pode deixar de lado. E pelo contrário, esse projeto incentiva. Em tempos em que a informática traz tudo pronto pra criança, esse projeto traz oportunidade da criança pensar. Esse material, ele congrega crianças de diferentes níveis socioeconômicos no mesmo livro. Então, ela traz uma democracia que é muito difícil de encontrar nos nossos tempos. E a Adonis conseguiu, num único livro, agregar crianças de níveis socioeconômicos diferentes, mostrando que a luta é pela igualdade e pela educação como superação das dificuldades encontradas no nosso país hoje. Para nós não tem preço, isso pra mim é uma honra estar aqui podendo trazer. Nós temos quase 10 cidades da região no lançamento hoje, né? Eu não tenho nem o que falar, eu estou sem palavras hoje. É uma honra mesmo, pra poder ter condição ainda de fazer isso, né? Fazer o livro e trazer ele com delicadeza. Larissa, como que foi participar e ter a sua história publicada aqui no Letra Viva? Ah, foi maravilhoso. Porque nunca tive essa chance e dessa vez consegui. E ter o seu texto publicado aqui, o que representa isso pra você? Ah, um sonho. Que sempre quis ter isso, mas nunca consegui. Depois de vários anos de vida em comum e dois filhos lindos, Paula e Moisés Favoreto oficializaram os votos do matrimônio numa cerimônia marcada pelo romantismo e pela emoção. A decoração inspirada nos palacetes trouxe muita prata, cristais e flores nobres. O casamento aconteceu no Salão Gran Aster. Nós pensamos assim, usar muito glamour, muito luxo. Então usamos muito cristal, muita prata e tudo no branco. Ela quis uma coisa tudo branca, muito assim, transparência. Então era essa a proposta. Que fosse criada essa ambientação diferenciada e a única cor foi na mesa realmente do bolo que nós resolvemos jogar aí um colorido dentro da cor preferida da noiva. Outro detalhe importante foi a entrada do salão. Você reparou os luzes de cristal dando mesmo uma entrada de palácio. Música Música Ana, como que é acompanhar o casamento dos seus pais? Como que fica o coração? A gente fica bem ansiosa e nervosa. É tudo muito lindo e ajudei bastante a minha mãe a escolher as coisas. Ficou tudo muito perfeito. Eu acho que é importante o casamento de um casal, não é? Para eles serem felizes, que eu desejo muita saúde e muito que eles serem felizes. E que continuem a vida até o fim. Que Deus abençoe eles. Bom, a gente está aqui com um dos casais mais queridos, mais badalados da nossa cidade, que hoje já vivem juntos, né? E eles oficializaram esse momento. Moisés, como que é ficar no altar? Olha, é uma emoção muito grande, né? Nós estamos aí há 17 anos juntos. Essa noite é uma noite muito especial para mim. Acredito que seja para ela também. Nós já temos dois filhos. Um com 12 anos, outro com 5 anos. Dois filhos maravilhosos. E estou dizendo para ela que a minha caminhada com ela é longa. Você, Paula, como que está se sentindo nesse momento, recebendo os amigos, a família? Estou me sentindo muito feliz, privilegiada por casar novamente. E estou muito feliz. Tremendo, ansiosa e estou muito feliz. Feliz mesmo. Super bonito. Fala para a gente do seu look da noiva. Então, eu surpreendi que o pessoal achou que eu ia sair com um vermelho, paixão, vindo um branco básico, clássico. E surpreendi aqui meus convidados. Então, meu marido também, né? Muito feliz. Boa noite para comemorar. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.